Fala galera, tamo aqui com mais um vídeo de Don't Starve Shepracket e vamos fazer aqui, não era para ter pegado tu, caramba vamos fazer assim, pega isso daqui, não precisa armar isso daqui não, guarda, sai sai sai, vamos destruir isso daqui já que a nossa sanidade tá boa, cadê minha pá, minha pá, minha pá, minha pá, caramba eu tô sem pá mano, pá, não, sem pá aqui, ah falaram para usar esse chapéu né que recupera, acho que não recupera não mano, tá eu vou até largar aqui que esse chapéu já tá estragando, termina de estragar aí fora, eu quero guardar algumas coisas que eu tenho aqui, tenho que me livrar de algumas coisas cara, de espaço, glândula, aqui, é, guarda, guarda, glândula, pedras, picareta eu vou levar, cara, cadê minha picareta, ah, picareta, larga, ah, isso daqui eu vou plantar, deixa aqui que depois eu vou plantar, ah, não vai dar para usar ali a nossa panela, vou ter que fazer outra, ah, falaram para mim o do chapéu, sai, fecha, fecha, não consigo enxergar, aí, é, falaram aqui que estava na náutica, eu não estava lembrando onde que estava, o chapéu, agora cadê, não, de pirata mano, de pirata, aqui, uma teia, um osso e uma corda, vamos fazer, um osso, um osso, um, uma, uma o que, caramba, uma teia, uma teia, teia, que teia, caramba, aí, ele se escondeu atrás da, aí, e uma corda, faz uma corda aqui, não, corda, corda, aqui, vamos fazer o chapéu aqui, vai, vai, aí, abelha, abelha, cara, eu estou achando que vai ser uma boa essas abelhas aí, eu acho que vai ser uma boa essas abelhas estarem aqui perto, essas vermelhas, dá para eu pegar, não, não dá para eu abrir, maldito, ah, eu preciso matar você, né, vem cá, vem cá, vem cá, aí, não, 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 pega isso daqui, ó, agora vambora, 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 é, eu sei que você está com sede, eu esqueci que eu precisava pegar as coisas, ah, eu vou levar isso daqui também, ah, cadê o chapéuzinho, chapéuzinho de pirata, ah, isso daqui já deu, já encheu, peraí, ah, eu vou querer sair hoje, vamos sair, vamos sair, porque não adianta ficar só na ilha também, oh, falando nisso, se chover eu estou com problema, então deixa eu pegar a minha roupa, né, eu vou pegar ali a minha roupa, cadê, e acho que eu vou levar aqueles mel também, cadê, cadê minha roupa, roupa, aqui, leva a roupa, castelinho também, a gente tem que deixar, a gente tem que deixar reservado, cara, vamos deixar reservado o castelinho, nossa, ele, não fui nem eu que destruí, né, eu acabei esquecendo de destruir ele, isso, eu estou sem espaço, mano, deixa isso daqui aqui, não vou usar agora, não, vamos usar, coloca, não, pega animal, aí, isso daqui eu não vou precisar agora, ah, eu precisava fazer kit de reparo, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer, cadê o kitzinho disso daqui para arrumar o barco, ah, não, ah, está aqui, é isso, não, esse, 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 ué, cadê que foi aquele kit de arrumar o barco, ah, aqui, vai, caramba, eu precisava de dois, tá, fica para a próxima hora, a gente faz, a gente pega a vela ali, e a gente vai levar, caramba, agora esqueci, ah, tá, castelo, castelo, faz o castelo, nossa senhora, não, coloca a roupa, caramba, mano, eu não posso largar a mochila aqui, na verdade, eu posso, hein, peraí, faz assim, pera, vamos comer essas coisas aqui, será que não vai dar para usar, não vai dar para usar o, o, a panela, né, você vai ter que comer assim mesmo, aí, e vamos fazer isso daqui também, caramba, acabou nem dando para sair hoje, pera, vamos comer, não, vamos comer nada, mano, vamos aproveitar aqui para fazer o seguinte, é, isso daqui eu vou, isso daqui eu vou levar, passarinho, passarinho morre, vai virar carne, aí, quando, o passarinho, acho que é sempre bom você fazer isso, né, você, você joga o passarinho no, no fogo, joga o passarinho no fogo, que é 100% de certeza de sair carne, pelo menos comigo sempre foi assim, nunca saiu pena, se você matar, pode sair pena, então, se você jogar ele direto no fogo, costuma sempre vir carne, pelo menos para mim, né, daqui, acho que eu não vou levar mais nada, vou levar só isso daqui, coloco a roupa, eu tinha que fazer um kit costura, cara, deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu consigo fazer um kit costura, kit costura, cadê, aqui, não vai dar, oito teia, eu não tenho oito teia, eu ia fazer, ah, é castelo, castelo, faz o castelo, rápido, eu preciso deixar reservado isso daqui urgente, é, areia, cadê, 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 não, isso, isso, isso e isso, cara, eu não tenho espaço para isso, come o ovo, tem alguma coisa aqui que me chamou atenção, ah, isso daqui, ó, isso daqui eu vou levar, ah, madeira, 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 aí, eu vou ter que fazer, eu vou ter que levar, eu vou ter que levar madeira também, cara, e eu vou ter que fazer outra fogueira dessa, caramba, limestone, deixa eu pegar o coral, coral, cadê o coral, coral, aqui, coral, caramba, não vai ter espaço agora, mano, guarda, guarda o coral, olha só, o bom é que não se molha, cara, com essa roupa aqui, essa roupa é firmeza, essa roupa não se molha, vamos fazer o castelinho de areia reservado, já, vamos guardar essas coisas que a gente não vai usar, isso, 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 e isso daqui também acho que eu não vou usar, vou usar o chapéuzinho de pirata agora, e vamos fazer limestone aqui, cadê, não, cadê, cadê, ah, tá aqui, caramba, ele caiu num lugar diferente, aí, e vamos fazer aqui limestone, duas limestone, aí, e cadê fogueira, areia, uh, caramba, areia, areia, cara, eu vou ir sem mochila mesmo, infelizmente, porque agora vai começar a chover, se chover lá fora e eu tiver de mochila, não vai ser bom, então aqui, ó, fogueirinha, reservado, só guardar aqui a areia, e vamos embora, caramba, salva aí, vou levar o facão, a gente vai precisar do facão, aí, ó, sem problema, a gente pode até colocar o chapéuzinho de pirata, a falar, nossa senhora, tá ficando maior, o pessoal falou que isso daqui ficava maior e tá ficando mesmo, eu acho que eu vou perder aquelas duas casinhas ali, cadê meu outro barco, eu quero só pegar isso, nossa, não tenho nada disso daqui, pera, pega isso daqui também, esse barco aqui já, já era, pega isso daqui, e cadê meu outro barco agora, ah, meu outro barco tá aqui embaixo, cara, eu preciso pegar mais madeira também, nossa, isso daqui tá ficando muito grande, olha, já cresceu o bambu, caramba, como cresce rápido, eu tinha que pegar essas coisas tudo, olha, já tá invadindo aqui, nossa nossa senhora, aí, entra aí, equipa, ah, eu não precisava nem ter pego isso daqui, faz o seguinte, não, deixa aqui, ó, eu não vou usar agora, coloca o chapéuzinho aqui de marinheiro, eles falaram que aumenta o campo de visão, mano, com esse chapéu de pirata, eu não, eu não sei, a sanidade sobe, sobe que é uma beleza a sanidade, olha, isso é bom, chapéuzinho de pirata eu gostei, acho que deve ser tão bom quanto aquele top hat, né, cartolinha, que faz só com teia, acho que vale, hein, eu não sei se tem mais alguma vontade, falaram um monte de coisa, falaram que se eu fosse contra a maré, né, a onda, né, se eu fosse contra a onda também eu ganhava velocidade, não ia ter problema de ficar molhado, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui pra cima, eu vou ir ali pra cima, grande ideia, né, agora que eu vou lá pra cima, as ondas tá pra baixo, eu vou lá pra cima porque falaram pra mim que os cavalos costumam estar ali perto do, do, de um monte de coral, então eu vou arriscar, vamos arriscar aí, deixa eu pegar comida, que eu tô ficando sem comida, vambora, cara, o dia tá muito curto, olha, aqui não tem, ah, eu sei que aqui tinha um, ah, é lagosta, lagosta, eu queria lagosta, mano, cadê, não sei, se eu achar alguma coisa aqui no meio, vamos aqui na diagonal, eu quero ver se ele enxerga mesmo diferente, eu não quero arriscar bater isso daqui ao contrário, não, eu não sei se funciona, cadê a lagosta aqui, set trap, não, vai, mano, aqui, set trap, aí, larga aí, não sei se vai funcionar, ele fica marcado, ah, ele fica marcado que nem armadilha de coelho, beleza, vambora, é aqui pra cima, olha só, não deu certo, hein, falaram que dá pra ir contra, mas não dá não, hein, olha, ai, caramba, de novo, não, eu não posso fazer isso, não, cara, tira a roupa, não precisa de roupa agora que não tá chovendo, vai aí, beleza, e vamos subir aqui, na verdade eu vou subir aqui, que aqui pelo menos não vai ter onda, essas ondas vão acabar com o meu barco, mano, tá, aqui, aqui é onde tem o cérebro, vamos, vamos fazer assim, vamos dar, não, acho que não vai dar nem tempo de eu ficar dando volta, eu não posso ficar dando volta não, que eu tenho que achar a ilha, só vou pegar um pouco de comida aqui no meio do caminho, mas o certo seria eu começar a dar umas voltas, porque falou que tá aqui perto, né, será que tem pra cá ou pra cima, acho que eu vou arriscar ir um pouquinho pra cima, depois eu volto pra essa ilha aqui, o que eu preciso, eu não posso ficar na chuva aqui, na chuva não, no, não posso ficar no mar aqui, é de noite, então vambora, vamos subir, vamos aqui, vamos subir, e vamos levar um monte de alga, que alga vai ser nosso alimento agora, vamos, vamos, acho que a próxima vez eu vou fazer aquele cargo bolt, mesmo ele sendo um pouco mais devagar do que esse daqui, esse daqui vai ficar bem devagar agora que vai acabar a vela, mesmo a cargo bolt sendo um pouco mais devagar, acho que vai dar pra eu pelo menos deixar algumas coisas, né, olha, acabou a minha vela, agora ficou devagar demais, pega aqui comida, ó, a baleia aqui, mas não adianta sair correndo atrás dela agora, tá, ai caramba, não, 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 olha aqui tá, tá raso, mano, caramba, outro negócio de coral, caramba, mano, tem dois negócios de coral gigante aqui, só se esse daqui é menor, olha, caraca, mais um cérebro, tem três cérebros já, será que se eu ficar aqui de noite, aqui de noite acho que é tranquilo, né, eu não preciso ficar na ilha não, né, olha, tira o chapéu, mano, você não precisa de chapéu agora não, sua sanidade está alta pra caramba, o que que é isso, olha o polvo, é, o que que tinha que dar pra ele, não era brinquedo, era peixe, não era comida, tó, tu quer alga, não, alga ele não aceita, cara, mel, mel é legal, hein, aí, caramba, acho que é, acho que é, eu acho que é peixe, mano, eu tinha que pegar peixe, aqui, ó, pera, pera, é, cadê chapéu, aí, eu já tô com isso, chapéu, falaram que com chapéu isso daqui eu posso bater nele que não dá, que eu não levo choque, ó, é verdade, mano, não leva choque, que bacana, aqui, não, tó, isso daqui você quer, né, aê, o que que você vai me dar? Opa!